Eu já sei o que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar E pedindo de te ver Quando eu terei chorar Com riso e contigo E o dia nem algum lugar Vem se tarem que nos importa Olha se não tem que me reparar Não quer parar Não vai parar Eu já sei o que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Olhados de prazer Qualquer bebeja E o que na vida não se cansa E se a três cantar Concedo-lhe a cor Deixando-se de me extravassar De demonstrar Mas nunca me desceram O que devo fazer Eu já sei o que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Eu já sei o que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Eu já sei o que os meus olhos vão querer Eu já sei o que os meus olhos vão querer Eu já sei o que os meus olhos vão querer Eu já sei o que os meus olhos vão querer Eu já sei o que os meus olhos vão querer Descobre o que você Chorar, beijar, te abraçar 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 Muito obrigado. Esse disco é um disco muito legal. A gente escolheu canções conhecidas para serem revisitadas. Recordamos também algumas canções que eram mais desconhecidas. Só poucos fãs conheciam realmente para a gente fazer uma repaginada delas. Mas tem duas canções que não são do biquíni. E uma delas a gente queria trocar agora para vocês. É uma canção que a gente ouvia quando nós éramos crianças.